A gente também não descer só calado, até porque as canções do povo não tá querendo encantar mais, né? Ou ainda tá? Tá puxinho aqui, Sandro. Você disse que tá. Não, puxa a canção, depois olha o celular. É a letra da canção do celular. E Ricardo, ainda sabe as letras? Sabe, já não. Então, então, e aí puxem. Este é o nosso país, é o grande hino que embalou as lutas do povo, os trabalhadores da juventude brasileira ao longo dos anos foram perdidos ao longo do tempo. A gente precisa fazer esse esforço de resgatar uma tentativa. Demorou, demorou. Vai caralhando a canção aí. Então, canta aí, Marinho. Ligeiro, um ré pra um. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fileira. Arrume outro aí. É refrão, é refrão. Arrume outro aí. Eu queria fazer aqui uma leitura de alguns cartazes que é importante que a gente faça. Reajuste salarial é lei. Todo trabalhador tem o direito. São os agentes comunitários de saúde, os agentes comunitários de endemias. Nenhum direito a menos. Deputados e senadores, derrubem os vetos da APLC 210. Marli, chega aqui, Marli. Fale um pouco, dê um alô ao nosso povo e segure o esclarecimento da APLC para a estrada. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. A Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, ela está também engajada nesse movimento, porque a gente sabe que essa PEC vai engordar todos esses assuntos, reajuste de piso. E nós aqui também estamos reivindicando que os senadores e deputados, que eles venham a derrubar os vetos. Antes de eu sair de casa agora, eu recebi até um comunicado de que estaria em pauta no Senado para que esses vetos fossem votados no dia 16. O que é a APL 210? Essa APL é uma APL que dá vários benefícios para a categoria do agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Principalmente no que diz respeito à insalubridade obrigatória, ao projeto Minha Casa Minha Vida, entre outros. No entanto, esse projeto foi votado e o presidente Temer, ele vetou todos esses artigos. Então, o único artigo que foi realmente votado nessa APL foi em questão do tempo do profissional antes da efetivação. Então, a gente pede que a categoria se mobilice.